Fala Petrohead, tranquilo? Meu nome é Luan e hoje galera, acabei de pegar a BMW, cara, já choveu, foi uma benção, porque fazia muito tempo que não chovia, fazia muito tempo mesmo que não chovia, ó, olha que tempo maravilhoso, olha que tempinho gostoso, olha esse piso, muito da hora, então vamos dar um rolê pesado de BMW na chuva, eu nunca acelerei com ela na chuva, eu não sei como é que vai ser, peguei o carro faz muito pouco tempo, quero ver como que ela vai se comportar na chuva, se ela vai dar uma distracionadinha, né, pneu infinito na chuva, porque no molhado, pneu acaba assim, mas na chuva, cara, pneu dura muito, mas muito mesmo e vai, o carro parece que tem mil cavalos, então vamos testar, eu tô muito ansioso pra ver o que vai acontecer, vamos ver se ela dá umas saidinhas assim, é, eu acho que vai ser divertido, e pode não sair como eu espero, porque, pô, é a primeira vez que eu vou andar com ela na chuva, primeira vez que eu vou tentar fazer qualquer brincadeirinha com ela, então acho que vai ser engraçado, acho que vai ser legal, aí eu resolvi registrar, eu ia brincar sozinho, não ia filmar, mas eu falei, ah, tem que filmar, né, vai ser divertido, acho que vai dar uma, vai dar uma brincadeira muito, mas muito engraçada aí, então vamos lá, vamos dar um, vamos dar uma aceleradinha, vamos dar um rolê, é, eu não sei como que esse câmbio vai se comportar, minha principal dúvida é sobre o câmbio, vamos ver se a gente acha uma rotatória legal aí, na, na, pela, pela rua, pra gente ver o que a gente consegue fazer, e ela tá original, galera, lembrando disso, ela tá 100% original, eu pretendo soldar o diferencial dela mais pra frente, pretendo fazer um stage 2, mas por enquanto, 100% estoque a BMW 320, motor 2.0 turbo, então, não é muito fraco, tipo, já é um motorzinho forte, 182 cavalos, acho que vai dar pra se divertir, se inscrevam no canal, todo dia tem vídeo novo, galera, são três vezes por dia, sempre trago conteúdo diferente pra vocês, sempre tô procurando assuntos novos, project cars novos, essa daqui vai ser um project car muito louco aqui do canal, vocês podem esperar aí que esse carro aqui, vocês vão se surpreender com ele, por enquanto é só uma 320i magrinha aí, vocês vão ver que vai, vai se transformar esse carro aqui, então, beleza, se inscrevam aí pra vocês não perderem nada, bora dar um rolê. Ai, 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 fomos abençoados com esse tempinho, galera, vocês não estão entendendo. Ó, já começo dizendo, galera, não repitam isso em casa, vamos aqui, ó, vamos desligar, vou jogar no Sport, Sport Plus, apertar o botão do controle de tração e segurar até ele desligar totalmente, porque assim ele tá lá desativado, vamos ver o que que ela, esperar ela esquentar um pouco primeiro, né, jogar o câmbio no manual aqui, como que ela vai se comportar. Ela não corta giro, isso é uma coisa que me incomoda um pouco, eu quero até fazer um remap de câmbio nela mais pra frente, vamos ver se tem como fazer, porque, por exemplo, assim, ó, se ela colocar ela em terceira marcha, eu quero que ela fique em terceira marcha, eu não quero que ela troque de marcha, porque senão ela, ela zoa todo o nosso rolê. Ela já escapou de lado aqui já, mas bem de levinho. Esse carro tem muito gripe, tá, galera, mas assim, muito, muito gripe mesmo, o carro é muito bom de chão, então é difícil você fazer ele, ele sair de lado, tem que ser, você tem que provocar bem o carro pra você conseguir fazer ele sair de lado. E ele não continua, parece, tá vendo? Ai, cara, que engraçado, velho. Vamos testar mais, vamos testar mais, eu quero achar uma rotatória, que a gente possa ficar dando pé. Cara, que delícia, nossa, tração traseira é vida, galera. É tipo assim, é o que eu sempre falo pra galera, tem dois tipos de carro, o carro que anda muito e o carro que você se diverte dirigindo ele. E é assim, né, nessa, por exemplo, você acha a Jetta mais barata que esse carro aqui, mas eu prefiro muito mais o interior, o acabamento do carro e tudo mais, acho o carro mais bonito no conjunto e o carro é muito mais divertido. Mas o Jetta anda mais, isso aí a gente não tem como negar, o Jetta anda muito mais do que isso aqui. E assim, ah, Luan, mas esse aí é Stage 2, vem 200 estandes de roda e tal, sei o que. Bem, a gente vai testar, mas eu acho que mesmo assim o Jetta ainda vai andar mais, se pegar um Jetta Stage 2 bem feitinho. Mas tração traseira é muito perigoso, né, você dá uma seta aqui, ó, pra virar, aí você vem estressar aqui, ó, e ela já roda, cara, olha isso. Muito perigoso, cara, como que as pessoas dirigem isso aqui no dia a dia, não é perigoso, cara, você não acha? Eu achei muito perigoso, cara, isso é louco, o negócio é... Falta uns 200 cavalinhos pra ela ir, pra ela empurrar um pouco mais, né? Ai, isso é muito bom, cara, que saudade que eu tava numa tração traseira, você tá maluco? Nossa Senhora, imagina isso aqui com um câmbiozinho manual, cara, vamos ver se ela faz no reto. Não faz, o carro tem muito chão, velho, você pisava de uma... Por isso que câmbio manual é legal, por exemplo, se eu tivesse câmbio manual, segundinho ali, eu vinha fazer assim com o carro, dava aquele clunt kick, assim, dava aquela pisada na embreagem, mantendo o pé no acelerador, Quando eu tirasse o pé, ele ia distracionar, aí ele vinha na mão aqui e eu fazia o que eu queria com o carro. Então, você não consegue fazer o que você quer, porque o carro não é câmbio manual. Mas mesmo assim, é muito divertido, velho, só precisa de mais... Pra brincar mais, assim, talvez precise de um pouco mais de força, um diferencial soldado, aí a brincadeira vai ser mais divertida. Não pode sair de frente, tio, só de traseira. Ai, caralho, tem que começar mais devagar. Quase inteira. Cara, que delícia, velho. Ai, que tesão, isso é muito bom, velho, muito bom. Imagina, se faz isso original, caraca, imagina ela preparadinha, vai ser muito divertido. E tá com pneu zero, tipo assim, pneu zero não é bom pra dar drift, assim, um carro que não tem muita potência. E ainda mais diferencial aberto e tal, tem muita coisa não a favor desse carro. Então, se ele tá fazendo isso assim, meu senhor, vai ser muito massa. Não fez 100%. Ai, tinha que ter uma câmera aqui pegando a cara da Carla. A outra GoPro, GoPro, estava sem bateria. Que tristeza. Não faltarão oportunidades. Você deu uma travada agora, Carla? Algumas. Ai, muito bom, cara, muito bom. Faz muito tempo. Faz muito tempo. Tava com saudade já? Atração traseira é vida. É, saudade. Eu diria saudade, né? Sim. Dá um pouco, mas nos primeiros 5 minutos só. Vai fazer. Olha o tamanho desse lugar aqui. Cara, que lugar perfeito, velho. Que saudade do meu skyline. Olha, imagina ele riscando de um lado pro outro, assim, ó. No seco, 400 cavalinho. Ai, meu Deus do céu, que saudades. Vamos dar uma brincada aqui. Então, o que eu tô percebendo no carro? Ele tá entrando o controle. Tipo assim, tem hora que você vê que o carro endireita, assim, do nada. E é o controle que tá entrando. E por que que isso acontece? Porque ele não... Acho que ele não desliga 100%. Mas, pô, tá bom demais pra um carro com 180 cavalos. Diferencial aberto. Tipo, as duas rodas traseiras não giram juntas. Elas giram separadas uma da outra. Então, isso aí não facilita nada. E câmbio automático. Nossa, tá bom demais. Vamos ver, vamos dar um zerinho aqui. Nossa, tá muito liso aqui. Caraca, tá vendo? Quando você te dá uma tirada de pé, ele não continua, ele para. Caraca, tá muito liso aqui. Acho que é porque o asfalto tá novinho, lisinho. E tem um pouco de barro por causa das ruas aqui. Que delícia, cara. Olha isso, dá pra brincar perfeitamente. Queria que ele deslizasse, tipo assim, no reto, sabe? E não pra um lado e pro outro no reto. Mas não dá, ele não faz isso. Vamos ver se ele faz de terceiro. Não, de terceiro não vai fazer. Não sai de frente não, tio. Tá saindo de frente. Deixa eu tentar aqui. Parado. Vamos engatar uma segunda marcha. Não, segunda. Não, não deu certo. Tem que ser assim mesmo. Vindo aqui no cantinho. Acelerando e virando. Tá vendo que quando ele vai pro outro lado, ele não continua. O controle, ele poda. Mas é muito massa. Isso também é por causa do diferencial aberto, tá? Não é só por causa do controle. O diferencial aberto também faz isso. Mas a gente vai resolver. Eu vou comprar um diferencial na internet. E a gente vai soldar ele antes de colocar no carro. Então a gente vai fazer um diferencial blocado pro carro. Aí vai ficar, nossa, aí vai ser perfeito, cara. Aí o carro vai ser uma máquina de fazer drift. Vai ser muito engraçado. Ó, ele segura, tá vendo? Vocês viram que ele não deixou sair de traseira e ele saiu de frente por causa do ABS ativando. Cara, que diversão, velho. Que carro louco, na moral. Nossa, eu já tô imaginando isso aqui. Uma máquina de fazer drift já, mas pra frente. Vai ser divertido. Sai de frente não. Coloquei uma câmera externa agora ali. Coloquei a mulher pra filmar. Vamos ver o que vai dar. Segunda marcha. Uhul! Agora ela deslizou pro outro lado com vontade, velho. Vocês viram? Eu achei que eu fosse rodar ali agora. Nossa, foi lindo. Vamos de novo, de novo, de novo. A cara da mulher. Cara, ele dá uma segura... Eu achei que ele fosse... Tipo assim, você vê que ele não passou de marcha de primeira, assim. Ele deu uma seguradinha na marcha ainda. O que é lindo, que é perfeito. É o que eu quero mesmo. Eu não quero que ele passe de marcha. Quero que ele bata no final ali e fique na marcha. Mais uma vez, mais uma vez. Ó, não saiu agora. Ô! Cara, que carro imprevisível, velho. Isso que dá medo desses carros. Você vê que, tipo assim, ele não saiu na hora que era pra sair. Ele freou ali. Ele freou e saiu de frente, em vez de sair de traseira. E aí, depois do nada, ele resolveu deslizar a traseira. Quando ele pegou um pedaço de barro ali, sei lá. Ai, caraca, velho. Isso é louco. Última tentativa, hein? Agora ou nunca. Nossa! Tá! Agora sim, ó. Deu até uma brincadinha. Até na reta. Que delícia, velho Vamos dar a última Zerinha ali na frente dela E a gente vai embora Que lugar maravilhoso, cara Já tá até filmando já Vou fazer pro outro lado agora o Zerinho Vamos ver se faz Se ele faz numa boa Dá pra sentir o diferencial As duas rodas não girando igual Vambora, mulher Que engraçado É, eu acabei de perceber Que esse pneu aqui É ham flat Pelo menos do lado de lá é Ali ó, ham flat tire O RFT ali Então, choremos Não foi uma boa ideia Mas ele tá zero ainda Mas é bom saber pra eu não fritar ele Tem que deixar ele inteirinho Porque cara, esse pneu ham flat É caro pra cacete Então vamos tirar Vamos guardar esse aqui E pegar uns outros baratinhos 17 pra gente fritar Não vou gastar esse aqui não Não é uma boa ideia Mas tudo bem, tá na chuva Pneu continua zero Não gastou praticamente nada Porque na chuva é assim mesmo E aí, o que você achou? Legal Legal? Não senti muita firmeza não Deu medo? Ah, deu Deu? Muito bom, cara Muito engraçado Que carro Que carro divertido Já tô gostando Tração traseira é vida, gurizada Tração traseira é vida E pra vocês verem aí Você pega uma 320i Original 180 cavalinhos Cara, já dá pra sair de lado Eu não sabia De verdade Eu achei que ela não fosse sair Eu achei que ela fosse Travar tudo Que fosse ficar uma porcaria Mas eu vou desligar O controle de tração dela 100% Vou arrancar o sensor da BS Fazer um jumper Vou colocar um botãozinho No painel Aí vai ficar Nossa Vai virar uma máquina De drift Aí vocês vão ver O que vai ser Jogar de lado E aí depois disso Primeiro eu vou fazer isso Depois eu faço O diferencial soldado E aí tipo Stage 2 Vai vir tudo Conforme vai passando Os episódios aí Do Petrohead Vocês vão assistindo tudo E vai ser muito divertido Nossa Vai ser muito divertido Se inscreva no canal Todo dia tem vídeo novo Sempre trago conteúdo Diferente pra vocês Sempre tô atrás de vídeo novo De project cars diferentes De carros novos aí Pra montar Pra vocês verem E se espelharem Ou sei lá Ser uma inspiração de vida Não sei Cada um fala uma coisa Diferente pra mim Beleza Espero que tenham curtido o vídeo Se inscrevam aí E valeu Petrohead A gente se vê No próximo vídeo Não esquece de deixar o like aí E valeu Petrohead